Esse lixo da mandaçaia da Caatinga é uma delícia, delicioso mesmo. Vou até brincar aqui com o Raul. Numa cidade tão estranha, um palhaço teve a manha de um banquete apresentar. Era um latão de lixo transbordando Nova York, ketchup, caviar. Eu tô aqui no meio da Caatinga, comendo pole da mandaçaia da Caatinga, que é uma delícia. Enche meu bucho, brincadeira gente. Então aqui é isso aí, vocês que acompanham o canal da mandaçaia. Acabei de tirar o pole, consumi e elas tão aqui fazendo o que? Tão fechando os potes de pole, tá? Então mais antes de tudo eu peço pra você compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha, like, 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 like e vamos bater os 10 mil. Tá bem pertinho, falta pouco. É só assinar o canal e até o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu tenho notícias boas pra vocês. Vou falar um pouquinho sobre a parafina, tá? E amanhã. Então são dois vídeos hoje nesse sábado 15 de maio. Olha aí as abelhas, pessoal. E esse pote aqui do lado é um pote de pole, tô vendo agora. Dando continuidade ao nosso vídeo, comendo o lixo da mandaçaia. Pessoal, vamos olhar aqui. Essa é a colônia que eu abri há pouco. Fiz um vídeo, dito, o pólen é a reserva de lixo das abelhas. Bom, vamos pegar aqui pra gente dar uma olhada. O pote que eu fechei há pouco, que só tem aqui nessa caixa, só encontrei um pote de pólen. A mandaçaia não tem muito pólen, tá aqui, fechou. Ela fechou, na verdade. Elas, porque são fêmeas. Tá aqui, ó. Tá fechada aqui, ó. O que ela fez, ó. Ela fechou direitinho, bonitinho aqui, ó. E o pólen tá toda aquela consistência. Eu vou deixar aberta, ela vai fechar novamente. Ele é muito forte aqui, ó. Mordendo até a faca. Mas o fato, é... A gente vai olhar a outra caixa também pra gente ver a mesma coisa. Então a outra caixa que eu mostrei foi essa. Vamos olhar como é que está agora. Eu fiz de manhã, postei esse vídeo hoje. Tá lá. E aqui tá o pote de pólen. Como elas são rápidas. Aqui é o pote de pólen que eu mostrava. Olha, a lixeira lá. Outra coisa, a lixeira, ó. Lá tem, inclusive... Lá eu tô observando três princesas. Vou pegar agora, vou mostrar essas princesas. Inclusive, uma ainda tá praticamente de viva. Mas já tá quase morta. Mas tá aqui, ó. Olha como elas são rápidas. Elas fecharam aqui, ó. Olha aqui, a estrutura de cera que elas fizeram. Fecharam o pote. Tá aqui, ó. Aí, ó. Elas nem completaram. Porque aqui é uma reserva pra elas. Só tem esse pote. Esse aqui é de pólen que elas também estão produzindo agora. Tá? Pessoal, aqui na lixeira, ó. Eu tirei a lixeira naquela hora toda. E eu vou pegar aqui as princesas que tá mortas. A colora tá forte, ela tá matando as princesas, ó. Ó, tá nascendo princesa. Aqui, ó. Ó, todas as três ainda estão praticamente vivas. Eu vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas elas já não conseguem mais andar. Só mostra aqui, ó. As três princesas são princesas. São abelhas jovens. Nasceram agora. No caso das abelhas mandaçaias. Aqui a mandaçaias da caatinga. A princesa, quando nasce, é a menor das três castas. Ou seja, tem operadas. São as operadas. A rainha já também tá aqui junto ao ninho. Nasce junto às cães, na verdade, no ninho. E a gente observa aqui, ó. Aquelas já estão, ó. São três. Só que encontramos três aqui dentro da caixa. E eu vou pegar aqui o lixo. Pegar essa faca aqui, ó. Já uso essa faca aqui. Que ali também tem umas larvas que elas tiraram. Essas larvas podem ser postura feita pelas operárias. Operárias chamadas obreiras. Tá? Então, elas destroem isso aqui. Então, essas larvas aqui são larvas de abelha. Então, elas normalmente tendem a matar. Isso aqui eu já vi afirmações do pesquisador. Quer dizer, isso é afirmações. Eu não tô aqui dizendo que seja certo ou não. Está correto ou não. E aqui, ó. O lixo, ó. Resíduo, ó. Aqui, muitos, inclusive. Aquela parte das... Deixa eu botar aqui as princesas aqui. Pra gente ver. Aqui, é... Não vou tocar a faca. Eu vou precisar abrir um pote de pó. Não posso contaminar. Aqui é a... Célula de cria, ó. Aqui, ó. Das células de cria. Elas vão deixando. Mas ela limpa rápido. Ela não demora muito. Ó. Isso aqui é células de cria. Resíduo e células de cria. Pode olhar. Esse material é a cera que foi usada. Ora, foram células de cria. Fez parte do ninho. E a abelha vai tirando ali. Daqui a pouco. Ela só faz a com muito pouco. Ó. Elas já estão vindo ali. Só olhando aqui. Elas já estão... É. Já. No caso, encontraram o pote aberto. Elas vão tender a fechar. Porque esse material é o alimento da abelha. Bom. Aqui eu vou pegar agora o pote. Aqui é uma abelha nova. Como essa abelha é nova, a gente tem que acabar com esse pote. Vamos ver aqui onde é que nós temos pote. Por aqui. Até perdoninho. Tem disso maduro. Tá aqui, ó. Já encontrei. Já visualizei o pólo. Só que aqui é mais difícil trabalhar. Porque acho que aqui é um acetato, tá? Por isso eu prefiro o plástico. Não é que eu prefiro. Todos os dois funcionam muito bem. Aqui o pólo, ó. Olha como é que está o pólo aqui, ó. Olha aí a consistência. Olha aí. Então eu vou pegar aqui um pote. Vou pegar aqui um pouquinho de pólo com essa colher. Não vou trazer mais para cá. Aqui, ó. Olha o pólo como é. Olha a consistência aqui, ó. Pega na colher, gente. Aqui não montei. Mostrei para vocês. Está aqui, ó. Aqui tem cremadura. Muito cremadura. Acabei danificando ali uma célula de cria. Na verdade, a pulpa já. Está abelha aí. A abelha está muito forte. E como? A gente vai comer aqui um pouquinho. E pode comer lixo, né? Lixo da mandação da caatinga. É gostoso aqui só, tá? Já que é lixo, a gente come. Só faço aqui uma ressalva. Eu não critiquei, nem sei quem é, mas muita gente eu estou dando resposta aos meus telespectadores. Esse é mais ácido um pouco. Eles perguntarem, estão falando para mim, perguntando. Vou voltar aqui a afirmar o que eu afirmei no outro vídeo. Não posso dizer para vocês nada contra a pesquisa. A pesquisa deve ser continuada para saber se, na verdade, porque tem lá no artigo, documento, está publicado. Como é que está lá? Documento, as letras são num tamanho, talvez a fonte é oito, o tamanho oito. E nesse outro está num tamanho lá, mais ou menos, em torno de cinco, seis. Não mais do que isso. Dito o seguinte. Ora, que é o que a gente viu ali, o pó de pó de fechado é uma verdadeira lata de lixo. É justamente isso que estava. Até vi lá o nome do doutor que o cara falou. Não, não estou criticando aqui ninguém. Não sou desse tipo. Agora tem argumento. O que é que eu disse lá? Não garanto, agora, não recomendo, nem posso dizer, aqui eu vou ser neutro. O que é ser neutro? O que é abstinência. Eu vou me abster nessa situação. Eu não mando você tirar seus pó de pó de pó de aqui. Por exemplo, tem muito pouco pó de. A mandação já tem muito pouco pó de tirar e jogar fora porque ele é o chamamento, ele é o atrativo para o florídeo. Não, normalmente o florídeo ele não faz por que isso. Porque aqui eu tenho muitas colônias, aqui eu tenho uns 150 colônias de várias, menos 5 espécies de abelhas. E raramente acontece o florídeo. O florídeo eu disse que uma das coisas que acontece, por exemplo, é que de vez em quando ela descarta muito material que cai aqui nessa parte aqui, nessa área onde é a criação. Então, se eu não tiver o cuidado de tirar esse material, lavar esse ambiente, o que vai acontecer é que começa a atrair e vem de longe. Ele já existe na natureza. Forídeo, os moscas soldados, vem formiga, vem outros bichos para cá. Pode vir sapo comer essas abelhas mortas. Normalmente o sapo come as abelhas, os insetos vivos. Não tenho visto eu comendo, consumindo morto. Mas tem outros bichos que comem. Então, o fato é esse. Eu tenho que estar limpando aqui constantemente. E eu quero afirmar. Não vou mandar ninguém dizer, olha, tira agora todos os potes de pó. Eu pego uma abelha forte dessa e tirar os potes de pó. Não. Aí é uma questão sua. E eu não fui crítico. E se fui crítico, eu não sabia nem de quem. Mas está lá, encontrei. Dizendo que o pote fechado, aqui um pote de cera fechado, uma verdadeira lata de lixo. É isso que está dito lá. Não fui eu quem disse. E aí o pessoal disse que está aguardando todo o seu pó. Qualquer abelha, imagina uma escape trigona. Que ela chega até talvez 60% de todo o material aqui. Só o pó. Então você pega, joga tudo isso fora. Porque, bom, é isso que está aí. Eu comi o pó. Até hoje. Sempre comi pó. Agora, eu chamo aqui e faço mais uma vez. Enfatizo. Não faço o que eu... Como eu falei. Se você consumir muito pó e misturado com mel, você pode ter o mal estar. Você pode ter gasturas. Isso pode até, segundo alguns, dependendo da quantidade, pode dar até tonturas, desmaio, etc. Eu já passei por uns momentos bem difíceis por conta de pó e de cupira. Eu comi o pó, eu achei legal. Era criança. E comi junto com mel. E aí eu passei. Teve gasturas. Vou chamar aqui o mal estar. Uma coisa ruim. Então é isso. Eu acho que é isso. O canal tem esse objetivo. Eu tenho que responder. As pessoas estão me perguntando. Estou dizendo para vocês. Você quer tirar? Não vai dizer depois, futuramente, daqui a dois, três anos, ou até mais cedo. Dizer. Foi o Gilvan que recomendou ir nas caixas das minhas abelhas e tirar todos os pó e agora a abelha está ficando fraca. Ou o contrário. Ele disse que não era para manter o pó e agora as minhas abelhas estão sendo atacadas por florídio. E foi isso que foi dito lá na live. Que o pessoal vieram me falar e vieram me perguntar. Não estou aqui dizendo que o cara está certo ou errado. Aqui não é nada do certo ou do errado. Eu estou mostrando e estou dizendo o que eu faço e que não estou mandando ninguém seguir. Ok? Espero que tenha ficado entendido. Esse é o consumo do lixo da mandaçaia da catenca. O lixo da mandaçaia da catenca é alimento.